E voltamos a falar da violência no fim de semana na capital. Um homem foi baleado nas costas quando caminhava por uma das ruas do bairro Novo Horizonte. A vítima foi encontrada, com a vítima foi encontrado drogas. Os detalhes, mais uma vez, com Disney de Paula. Uma vítima de tentativa de homicídio aqui em Cuiabá, dessa vez acontecido aqui no bairro Novo Horizonte, na avenida Dante Martins de Oliveira. A informação que recebemos é que esse rapaz, identificado apenas pelo primeiro nome de Sidney, estava passando aqui pela avenida, quando homens em uma motocicleta efetuaram os disparos que acertaram as costas da vítima. A vítima ficou caída por algum tempo aqui na avenida até a chegada do socorro. Na cintura dele, os policiais encontraram dois papelotes de pasta base de cocaína. A informação que temos é que ele seria o usuário de drogas. Agora, a real motivação dessa tentativa de homicídio, ainda não sabemos. Os policiais do terceiro batalhão estão atendendo a esta ocorrência. Segundo o pessoal, quatro disparos aí, parece que ele veio do doutor Fábio correndo e caiu aqui. E qualquer informação aí, está ligando. Está ligando o telefone, tanto da base de Trebarra, como do Planalto, do Planalto 3653-7802, e do Trebarra 3649-1249. Temos aí um dado que pode ajudar a polícia a ter um morte aí nas investigações, que é a droga que foi encontrada na cintura dele. Ah, positivo, positivo. Duas cabeças análogas à cocaína, hein? Ele teve a informação aqui, ele teve recentemente internado aí, não sei se não, sendo recuperação aí, lá do Barreiro Branco, conhecido como Tenda de Abraão. Lá deve ter mais detalhes sobre o nome dele completo, onde mora. Parece que a família dele mora lá no Jardim Vitória, se não me engano. É, qualquer coisa aí, vão ter que contar com a população, né? Muito obrigado, Cabo Aires, pelas informações. É então registrado pela Polícia Militar mais uma tentativa de homicídio, ocorrido dessa vez aqui no bairro Novo Horizonte, em Cuiabá. Com imagens de Paulo Henrique e apoio técnico de Aluísio Disney de Paula, para o Cadeia Neles.